Ah, chegando em casa agora pra descansar, tia. Olha os meus guerreiros aqui. Vocês não dão com onde abrir uma porta, meus filhos? É, irmão. Ai, meu pai. Não consigo, só que eu tava com o negócio na mão. Vou mostrar pra senhora aqui nas barras. Aqui é a nossa sala. Essa aqui é a minha filha. Fala oi pra ela, minha filha. Fala oi, tia Eliane. Oi, tia Eliane. Aquilo ali é meu negão. Fala oi pra tia Eliane. Essa aqui é a nossa Julinha. Aí aqui é uma outra sala que tem. Que é outra, sei lá o que é isso. Isso é sala. Aqui é o nosso quarto. Aqui é um banheiro. Aqui é o quarto dos meus neguinhos. Neguinhos. Papai, pode deixar de jogar a cama? Pode sim. Aí aqui é a nossa cozinha. Cadê o neguinho do papai? Cadê o papai? Ela tava com saudade do papai. É, papai. Aí aqui é a área de lavar a roupa. Aqui é uma dispensa. Tem mais outro quarto ali. E a senhora fica com Deus e uma boa notição pra senhora.